Olá pessoal, tudo bom com você? Como é que você tá? Que bom te encontrar aqui na Hotmart também, nessa plataforma aqui, nesse novo projeto que eu coloquei no ar até que enfim. Se você ainda não me conhece lá do YouTube, meu nome é André Martins, eu sou apaixonado por motos, sou publicitário. Já faz 5 anos que eu tenho um canal lá no YouTube, se você quiser conhecer também, vai lá, motocas071. E vamos falar de moto, quer coisa melhor do que a gente falar sobre moto? Me diz uma coisa, então você tá afim de trocar de moto, tá afim de ter a sua primeira moto, precisa de uma ajuda, precisa de uma assessoria aí pra não perder dinheiro, pra já ir direto na moto certa, na moto ideal pra você? Então você tá no lugar certo, deixa eu te contar um pouquinho, se você ainda não me conhece. Nesses 5 anos que eu tenho um canal no YouTube, eu já tive 18 motos, de todos os tipos, todos os modelos. E antes de ter o canal no YouTube, eu ando de moto desde os 16 anos. É, não pode, né? Não pode, André, eu sei que não pode, mas naquela época lá as coisas eram diferentes, hoje eu tenho quase 40 anos, tá? Então eu comecei a andar de moto com uma mobilete, meu tio tinha uma mobilete. Eu andava com a mobilete dele, depois comprei minha RD 135, minha primeira moto, foi indo Titan, Fazer, enfim, pessoal. Eu já tive muita moto, eu já tive moto 4 cilindros, 2 cilindros, 3 cilindros, 1 cilindro, moto pequena, moto grande, tudo que é tipo de moto. Então, com certeza eu posso te ajudar a escolher o modelo de moto ideal, o modelo ideal de moto pra você. Eu criei um sistema bem legal pra gente conseguir chegar na moto ideal pra você. É bem simples, a gente vai conversando junto aqui, algumas coisas eu vou colocando aí na tela. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Você vai economizar tempo, economizar dinheiro e vai ficar muito feliz com a motoca nova aí na sua mão. Vamos lá então, vamos começar respondendo algumas perguntas, vamos começar a bater esse papo sobre as motos. A primeira pergunta que eu quero que você responda, que você reflita aí na sua cabeça, é o que você espera de uma moto? Por que você tá querendo uma moto nova ou tá querendo comprar uma moto? Eu vou te dar quatro opções. Não esquece de pegar um papel e ir anotando as suas respostas, tá? Vai anotando todas. Eu quero que você me diga qual dessas quatro opções é o que você espera de uma moto. O que você quer que uma moto te entregue? Se você nunca pensou nisso, pensa agora. Pensa agora que isso é muito importante. Eu vou te dar as quatro opções. Primeiro, você busca o que numa moto? Você busca conforto? Segunda opção, você tá buscando esportividade? Quer aventura? Quer acelerar? Terceira opção, você quer economia? E quarta opção, você busca realização? Então vamos lá, eu vou te explicar o que são esses quatro. Se você busca conforto, é porque provavelmente você queira viajar com a sua moto, né? Você vai andar longos trechos com a moto ou vai passar muito tempo durante o dia em cima da sua moto. Então provavelmente você queira conforto ou tá pensando em colocar alguém na garupa e fazer algumas viagens. Então você quer uma moto confortável pra que você consiga realizar essas coisas. Já se você busca esportividade, você tá querendo uma moto que te proporcione mais emoção, uma adrenalina. Você quer acelerar? Já responde aí na sua cabeça. É isso que eu quero. Se você quer economia, é porque provavelmente você vai trabalhar com a sua moto. Provavelmente você vai fazer entregas aqui em aplicativos. Ou você quer uma moto econômica pra você ir pro trabalho e voltar porque você não quer ficar no trânsito. Vai pensando aí. Realização. Se você quer uma moto, você busca realização em uma moto. O que que é a realização? Realização é aquele sonho. Ah, eu tenho um sonho desde criança de ter uma moto quatro cilindros. O meu sonho é viajar o mundo numa moto. Por isso que eu tô comprando uma moto agora. Esse é o fator realização, tá? Quando envolve alguma coisa afetiva. Um sonho. Pensou qual desses quatro itens você elege como principal? Você só pode escolher um, tá? Porque os objetivos aí são diferentes, tá? Então a gente vai descendo aí um funil. Você só pode escolher um. Qual é o uso que você vai fazer dessa moto? Essa moto é pra você ir para o trabalho? Ou seja, é uma moto que você vai usar só pra cidade? Não, André. Eu quero essa moto porque eu quero poder ir pro trabalho. E não pegar trânsito, economizar na gasolina, vou no mercado, busco uma comprinha. Então eu quero moto pra isso, tá? Só pra andar na cidade. Beleza. Segunda opção. Não, André. Eu quero uma moto pra viajar. Eu quero pegar a estrada, colocar minha mala lá atrás, colocar minha mulher, minha namorada. Ou ir sozinho mesmo. Mas meu lance é pegar a estrada, viajar e curtir essa vibe aí. Essa é a segunda opção. Terceira opção é o uso misto. Eu falo, André, eu quero viajar, mas eu quero usar essa moto na cidade também pro meu dia a dia. Então eu quero as duas coisas. Durante a semana eu tô na cidade e no final de semana eu pego a estrada. Vamos lá. Pensa aí. Eu vou te dar um tempinho pra você pensar, hein? Você já tem duas escolhas pra fazer. Só um detalhe. Se você pensa em viajar também com a moto, você tem que pensar mais uma coisinha. Qual é o tipo de viagem que mais te atrai? Qual é o tipo de viagem que você quer fazer? É as viagens onde você pega a rodovia, onde você vai pras cidades, conhecer lugares onde o acesso é fácil. Ou você quer fazer aquele tipo de viagem desencanado. Eu não quero saber por onde eu vou passar. Eu vou passar por estrada de terra, por buraco. Eu vou pegar trechos off-road. Eu quero ir pra montanhas, pra hotéis fazendas. Eu quero ir pra lugares difíceis. Lugares com acesso complicado. Qual é o estilo de moto que mais te atrai? São os estilos de moto mais esportiva? Que tem tecnologia embarcada, controle de tração, ABS, aquele visual Robocop, aquele visualzão todo futurista? Ou você é uma pessoa que gosta mais das motos clássicas? Aquelas motos antigas, aquelas motos que tem uma outra pegada? Agora uma pergunta bem importante. Como está a sua condição financeira? Não precisa falar pra mim quando você ganha não. Pensa aí também. A sua condição financeira te permite ter uma moto grande? Te permite bancar a manutenção de uma moto potente? O ideal é que você não gaste mais de 25% da sua renda com a sua moto. Então você tem que colocar aí no papel. Primeira coisa. Você vai comprar uma moto à vista ou vai comprar uma moto financiada? Se você vai comprar uma moto financiada, você tem que colocar o valor do financiamento. Faça um cálculo do valor do seguro. Porque o seguro muda muito de acordo com o local que você mora, de acordo com o uso que você vai fazer da sua moto. Tem vários aspectos aí que vão dizer o valor do teu seguro. Não é só o modelo da sua moto. Coloque no papel também as manutenções que você vai ter com a sua moto. Faça uma previsão aí. Coloque aí também o valor com combustível. Dependendo da moto que você escolher, ela não vai ser tão econômica assim. Então você tem que dar uma pensada nessa questão financeira. Agora que você já respondeu todas essas perguntas, você foi colocando esses itens aí. Através desses itens a gente vai chegar no modelo de moto ideal para você. Então eu vou te dar alguns exemplos aqui de escolha. Quero conforto, eu vou usar a moto para trabalho. E eu gosto de motos modernas, não de motos clássicas. Você tem aí uma gama de scooters, por exemplo. As scooters, elas são super econômicas, são ótimas para a cidade. São estreitinhas, você não vai ficar preso no trânsito. Elas ainda têm a possibilidade de você colocar uma sacola embaixo do banco. Algumas têm cestinhas, é só você pesquisar o modelo. Mas aí você já sabe que você vai por essa linha. Vamos colocar aqui uma outra opção de resposta. Ah, eu quero economia, eu vou usar apenas para trabalho, apenas na cidade. E eu gosto de motos modernas. Ó, você tem as opções das motos 150, 160 cilindradas. E a gente tem um monte, um monte dessas motos aí no mercado, tá? Então a gente tem desde Fan, Tentitã, YBR, Crosser, Pros. É, essas motos são exatamente isso que você busca. Agora se você busca esportividade, vai fazer um uso misto entre cidade e viagens. E gosta de motos clássicas. É, vamos pegar essas escolhas aí. Bom, aí você tem algumas opções. Você tem uma Bonneville, né? Uma Triumph Bonneville. Você pode escolher uma moto da Royal Enfield, também aí que chegou no Brasil. Excelentes motos. Tá entendendo? Você tem que partir para esse estilo de moto. Que esse é um estilo de moto que você vai conseguir andar bem na cidade. E você vai conseguir andar bem na estrada. Vamos pegar aqui uma outra escolha. Você quer esportividade, vai usar apenas para o trabalho e gosta de motos modernas. Aí você tem uma gama de opções também. Pode pegar as E300, MT-03, que é uma moto um pouco mais forte. Apesar da XJ6 ter saído de linha, ela é uma ótima opção. Tem a R6N da Kawasaki. Tem uma série de modelos aí que você também pode fazer essa escolha. Agora vamos falar aqui, ó. Você escolheu Realização. Eu estou olhando para o lado aqui que é a minha cola, tá? Realização. Vai fazer uso misto e gosta de motos clássicas. Quando na nossa escolha tem o item Realização, é porque geralmente envolve sonhos. Então aí a gente já parte para as motos, para as customs, para as big trails, ou para as carenadas, superesportivas, né? Então vamos lá. Você escolheu Realização, Viagens e Motos Clássicas. Tem as motos da Harley Davidson. Tem as motos da Indian. Então pessoal, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Não tem como eu dar todas as respostas aqui. Mas tem como eu te colocar as perguntas certas. Com essas perguntas, você vai conseguir chegar na moto ideal para você. Então não esquece, quando você for procurar a sua moto, lembra daquelas quatro etapas, tá? As quatro etapas que são bem importantes. Primeira etapa, vamos revisar. O que eu espero de uma moto? Conforto, esportividade, economia ou realização? Segunda etapa, eu quero essa moto para trabalho, vou andar apenas na cidade com ela. Eu quero essa moto para viagens, quero pegar estrada, me divertir muito com ela. Ou eu quero essa moto para uso misto. Eu vou trabalhar e vou pegar estrada com ela. Terceira etapa, qual estilo de moto você gosta? Você gosta de motos modernas ou gosta de motos clássicas? Quarta etapa, tua condição financeira. Como você tá financeiramente? São essas quatro etapas que você tem que pensar. Quando a gente fala em adquirir uma moto nova, a gente sempre tem duas formas de escolher a próxima moto. A primeira é a razão e a segunda é a emoção. Quando você escolhe com a razão, é muito mais simples a decisão. O problema é quando é pela emoção. Eu sei porque eu já escolhi muita moto pela emoção. Por que o problema é pela emoção? Porque assim, pessoal, moto é uma coisa muito particular. Quando a gente faz uma escolha pela emoção, geralmente é porque lá nas nossas etapas, a gente escolheu realização. E aí, nenhuma regra vale. Não adianta eu ficar citando um monte de regras aqui, porque essa moto é boa para isso, se essa moto é boa para aquilo, porque quando a gente tá pela emoção, eu não quero saber se a moto é boa para mim ou não. Eu simplesmente quero essa moto porque eu gosto dessa moto. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, você é baixinho. Baixinho como eu, eu tenho 1,70. Eu já tive duas Tenerê. A Tenerê é uma moto para uma pessoa que é um pouco mais alta, mas eu tive assim mesmo. sofri, sofri. A Ká sofreu, minha namorada sofreu, porque ela é baixinha também. Então, essa minha escolha foi uma escolha pela emoção. Por quê? Porque eu queria pegar algumas estradas de terra, e eu queria uma moto econômica, então eu fui de Tenerê. Mas eu sofri com as consequências, porque a moto ficou muito alta. O que eu fiz? Rebaixei a moto para ela se adequar ao meu biotipo. Isso é uma outra coisa muito importante que vocês têm que pensar. Se a sua escolha for feita pela emoção, for uma escolha de realização, dependendo da moto que você escolher, e do teu biotipo, se você é alto, baixo, gordo, magro, fraco, forte, dependendo da escolha que você faça, você vai ter que fazer algumas adaptações na sua moto. Então, eu gosto de pensar que você pode ter qualquer tipo de moto, independente da sua condição física, do seu biotipo. Vamos fazer de conta que a gente vai fazer uma escolha apenas pelo estilo de moto. Muito mais fácil. Street, as motos street, são as motos leves, econômicas, ótimas para o trânsito. Elas fazem 500 mil km por litro. Então, toda escolha feita pela razão, ela é muito simples. Você analisa a tua condição financeira, o uso que você quer fazer da moto, e daí você vai para as opções. Eu quero que você entenda o seguinte. Basicamente, a condição financeira tua é o que vai te guiar. Infelizmente, é isso. A gente mora no Brasil, e assim como eu, você sabe que a condição financeira diz muito. Muitas vezes, eu preciso de um tipo de moto, mas a minha condição financeira não me permite. Então, aí que entra a criatividade. A gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Para a gente ser feliz com uma moto, não importa o valor que você pagou nela, não importa o ano da sua moto, existem motos boas, motos divertidas, moto forte, moto fraca, de tudo que é faixa de preço. Por exemplo, se você sonha em ter uma Harley. Ah, o meu sonho é ter uma Harley Davidson. Porque eu gosto de moto custom, eu gosto de moto com torque, eu gosto de moto forte. Mas essas motos, elas são muito caras. Tem opção, por exemplo, hoje eu tenho uma Marauder, uma Suzuki Marauder, 800 cilindradas, ela é uma moto cruiser. É uma moto que custa aí na faixa de 15, 16, 17, até 18 mil reais. Você tem a Drag Star, tem a Shadow 600. Então, você não precisa ir lá para as motos caras. Você tem a opção também dessas motos mais em conta. Ah, eu quero uma moto esportiva, eu quero acelerar, eu quero uma moto forte, quero uma moto... Cara, pega uma moto antiguinha. Basicamente é isso. Eu peço que você responda aquelas quatro etapas, porque naquelas quatro etapas você vai conseguir se direcionar já para o tipo de modelo ideal para você. Beleza? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma aí na decisão da sua próxima moto. Existem outros vídeos aqui que eu falo sobre moto, que eu falo sobre viagens, como viajar de moto se dá bem, como viajar de moto sem ter nenhum tipo de problema, como você poder gravar as suas viagens para você ter vídeos legais, para você ter ótimas recordações, como você editar esses vídeos de uma forma dinâmica, de uma forma gostosa de assistir. E se você quiser ir um pouco mais além ainda, como você ganhar dinheiro com o YouTube. Eu vou te ensinar tudinho, como que eu consegui fazer, como que eu ganho hoje dinheiro lá no YouTube. Então, tem mais cursos aí, tem mais opções, tem mais assessorias aí. Se liga no canal, dá uma olhada se alguma outra coisa te interessa. Qualquer dúvida, me manda um e-mail lá pelo motoca071. Vai lá, fala, André, cara, eu fiquei, fiz o teu teste e tal, fiquei na dúvida entre essa e essa. Eu vou te responder, a gente vai conversando. Beleza? Um abraço para vocês, espero que vocês consigam conquistar essa nova moto, que dê tudo certo, que você seja muito feliz com a sua motoca. Um beijo, e a gente se vê. Tchau, tchau.